peraí, Júlia tá tudo bem? tá sim, tá sim, tá sim Rydir? eu acho que agora eu tô meio ferrado socorro, Deus Rydir vai ver só ixi, eu não iria querer ser dessa família não socorro, qualquer um, me ajuda eu tô sendo perseguido pela minha namorada Jesus ela tá chegando mais perto Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda eita, carambola Jesus, me ajuda, Jesus socorro Jesus Rydir, volta aqui Vitória fique sabendo que você tá linda como sempre não é ainda bem que aquela aula acabou eu vou voltar aqui pra minha casa alugada tô indo o que que é isso? sorte que ela errou outra desviei você não vai pertencer a Vitória, você é meu você é meu ah, mais um não alô, se vira você é meu não é? que é sua incisible isso é meu